Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Corretor José Aparecido com mais uma oportunidade em imóveis para você aqui na Zona Leste. Minha Casa Minha Vida, atravessa da Avenida Itchingo Sul, a 5 minutinhos da Estação Patriarca do Metrô. Opções a partir de R$ 139 mil, com plantas de 1 ou 2 orbitórios, opções com e sem vaga de garagem e todas as unidades com uma varanda fantástica. Então se você quer morar perto do metrô, dentro das condições do Minha Casa Minha Vida, com subsídios de até R$ 29 mil, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que você possa fazer uma simulação de financiamento e entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp. Dá uma olhadinha no vídeo, na descrição do vídeo você vai ter aí então um link para fazer uma simulação, sair na frente e reservar a sua unidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho